Baleia Azul, o trágico convite aos adolescentes de Marlene Jukic e Jamarque Buville, é um livro que foi lançado este ano no Brasil pela editora Juruá. O livro trata do jogo da baleia azul, o desafio da baleia azul, essa espécie de manipulação de adolescentes pela internet e pelos celulares, que tem causado suicídio de jovens em vários lugares do mundo. Hoje, no estúdio da RFI, nós conversamos com uma das autoras do livro, Marlene Jukic, psicóloga e psicanalista brasileira, radicada há quase 30 anos na França. Marlene é especialista em psicologia clínica e relações familiares pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pela Universidade Paris V. Marlene, bonjour. Boa tarde, Maurício. Marlene, a gente começa perguntando exatamente o que é esse desafio da baleia azul. O desafio da baleia azul é um convite feito aos adolescentes, jovens, moças e rapazes, para, em 50 etapas, chegarem até o suicídio. Marlene, começa por apresentar ao jovem um convite de amizade, pouco a pouco criar uma distância do jovem no seu espaço social, do seu espaço familiar, da escola e conduzir o jovem, o rapaz e a moça, de maneira diferente ao longo de 50 dias até o suicídio. E, Marlene, quem são as pessoas que estão por trás disso, dessa loucura? Esse é um grande problema, porque, na verdade, não se pode saber quem agencia isso, porque aparecem diferentes sites, aparecem diferentes espaços. Agora, a questão é que a polícia, nos diferentes países, a polícia especializada, ela consegue identificar essas chamadas, dos que se chamam administradores, porque eles se apresentam como tutores ou administradores. É um jogo que começou no início de 2017, que no Brasil teve muitas vítimas, na Europa menos, na França menos, mas até porque, como a polícia aqui, a polícia especializada, ela é bastante treinada nessa questão da proteção do internet, eles rapidamente identificam os sites e fecham, enquanto que no Brasil, infelizmente, nós constatamos ao longo da nossa pesquisa com o Jamarque Bouvilho, nós constatamos que muitos sites continuam até agora abertos, embora menos vítimas do que se fez uma certa época, mas até a semana passada nós ficamos sabendo de um adolescente próximo de uma família que nós conhecemos no Rio, que se suicidou em função desse jogo. Pois é, isso que eu ia perguntar a você, porque a Baleia Azul teve um espaço midiático muito grande no início desse ano e agora menos, a imprensa está falando menos disso. Isso quer dizer que acabou ou, na verdade, como você me disse, a questão do suicídio no Brasil de adolescentes está até aumentando? Na verdade, o problema do suicídio no Brasil está aumentando, enquanto que na França houve, nos últimos 15 anos, todo um trabalho de prevenção, a partir dos pais, a partir das organizações, das instituições francesas. Houve uma diminuição e um melhor cuidado desse tipo de problema dos adolescentes em risco de suas famílias. Essa questão no Brasil é uma questão que se agrava. O número de suicídio de adolescentes se agrava e é uma questão tabu. Perfeito. Agora, independente da Baleia Azul, da internet, quais são os sintomas que o adolescente apresenta que os pais podem detectar já uma tendência para o suicídio? Quer dizer, existem vários sinais. O próprio mal-estar do adolescente, o isolamento do adolescente, o desaparecimento, por exemplo, da vida escolar do adolescente, são sinais. Por outro lado, uma das questões que foi, digamos assim, pega, pegas pelo Cijogo da Baleia Azul, porque ele, entre aspas, acabou, entre aspas, porque ele agora está se desenvolvendo em outros países, mas é um jogo que outros jogos vão vir e vão pegar o adolescente nesses pontos. Esses pontos são o quê? São adolescentes que vivem dramas familiares intensos, desde a infância e na adolescência esses dramas explodem. A questão da sexualidade, por exemplo, da orientação sexual do adolescente é uma questão, porque enquanto criança está mais ou menos adormecido. Na adolescente, o fato da transformação do corpo e da chegada do interesse pela sexualidade, como também a necessidade do adolescente de se afastar da sua família, ele descobrir-se enquanto um jovem que está indo, caminhando para a idade adulta, são questões que vão trazer problema. O jogo, ele vai tentar afastar o adolescente do seu espaço social. Essa é uma questão para as quais os pais devem estar atentos. E, Marlene, o que está faltando na sociedade brasileira e no governo brasileiro para que a gente consiga reverter esta curva de aumento do suicídio de adolescentes? Eu acho que as famílias estão passando por momentos graves de transformação muito importante. Aqui na França, na Europa, a gente vê que as famílias têm um acompanhamento social, elas têm um acompanhamento da proteção à infância, têm diferentes formas de acompanhamento. No Brasil, infelizmente, as famílias estão muito sozinhas. Então, eu acho que as famílias muito fragilizadas, isso não ajuda os adolescentes nessa fase de passar por um, da fase de criança à idade adulta. Por outro lado, falta também no Brasil instituições, ou seja, serviços organizados, articulados entre eles, escolas, hospitais, serviços médicos, serviços de prevenção que acompanhem o adolescente e a família nesses casos. Perfeito. Conversamos com Marlene Jukic, autora de Baleia Azul, o trágico convite aos adolescentes.